Bom galera, aqui agora a gente vai estar mostrando para vocês ferramentas básicas para vocês estarem começando na refrigeração domiciliar. A gente tem uma bomba de vácuo. Qual que é a função dessa bomba de vácuo? Ela é para desidratar o sistema, tirar toda a umidade de dentro das tubulações internas do refrigerador. Então é uma ferramenta fundamental na área de refrigeração em todos os sentidos, industrial, comercial e doméstico. Aqui a gente tem uma bomba de 12 CFM, não há necessidade de vocês começarem com uma bomba dessa potência. Então assim, existe bomba de diversos valores no mercado. Quando eu comecei na profissão isso aqui era muito caro. Hoje em dia, com 450 a 500 reais você começa a ter uma bomba de uma qualidade boa, ok? Aqui a gente tem, isso daqui é um maçarico portátil, mais conhecido como turbo tocha. A gente usa para estar soldando os canos da geladeira. Esse é um maçarico bem prático para você estar levando no dia a dia. Existem maçaricos maiores, mas muito pesados. Também bem acessível, existe maçarico em preços bem acessíveis, ok? Essa outra ferramenta aqui, ela é feita para cortar o tubo, tá? Ela é feita para a gente cortar os caninhos, assim que a gente vai fazer uma reoperação no sistema, uma carga de gás, tá? Não se usa serra, não se usa lima, porque cria limalhas no tubo. Então esse cortadorzinho é fundamental. Existem vários outros, tá? Mas para vocês começarem, um desse daqui é o suficiente. Alicate amperímetro, tá? Precisa ser um alicate amperímetro, não pode ser só um multímetro, porque o multímetro não vem com essas pinças, e na onde a gente vai precisar medir corrente de trabalho dos compressores, e também vários outros segmentos do equipamento em escalas de tensão, de resistência ômica, de continuidade, e mais algumas coisas que eu vou estar mostrando em prática. Aqui a gente tem uma balança, o porquê, galera? É fundamental. Não precisa ser necessariamente essa balança aqui. Os equipamentos, todos eles, vêm uma etiqueta marcada a quantidade de fluido refrigerante ou gás que é introduzido dentro delas. Um exemplo, um refrigerador R600, que é um fluido inflamável, ele pega 48 gramas. Se você tiver uma balança, você vai dar a carga de fluido refrigerante ou a carga de gás de uma forma correta, sem riscos, ok? Então, é um tipo de ferramenta, tem aquelas pequenininhas, que com R$ 30,00, R$ 40,00 você já consegue adquirir uma. E aqui, a gente tem o nosso manômetro, ou o nosso famoso manifold, tá? Para que serve esse manifold, galera? É através dele que a gente vai estar introduzindo o fluido refrigerante dentro do refrigerador, dando a carga de gás e medindo as pressões de trabalho do equipamento, que tudo vai ser explicado em prática para vocês. Essa ferramenta é a principal da refrigeração. Fundamental, sem ela, não tem como vocês trabalhar. E ela também acompanha um conjunto de mangueiras, que a gente vai estar explicando para vocês, em prática, o porquê que vem três mangueiras, ok? Para ficar de uma forma bem simplificada. E aquelas ferramentas manuais, chave de fenda, chave Philips, chave canhão, isso eu vou estar mostrando na prática para vocês, as ferramentas mais utilizáveis em refrigeradores. Para estar desmontando os equipamentos, se você tiver condições de ter uma parafusadeira joia, se não tiver uma chave Fendo, uma chave Philips, não precisa ser da melhor marca, vai te atender muito bem. E eu deixo bem claro, comece pelo básico, adquira clientes, conhecimento e vá se aprimorando e vai mudando as suas ferramentas conforme as suas condições financeiras. Beleza? Então, isso foi uma demonstração de ferramentas iniciais para vocês começarem no sistema de refrigeração domiciliar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E aí